E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O tempo praticamente igual ao que foi a quarta-feira nesta quinta. Com nuvens de vez em quando, os ventos trazem do mar ainda infiltração com nuvens e também a possibilidade de chuva principalmente na madrugada e também entre a tarde e a noite. As temperaturas sobem até os 29, 30 graus, mas a sensação térmica até passa disso. Depois, no fim da tarde, vem aquele vento mais fresquinho. O tempo vai ficar mais quente a partir da sexta-feira e do sábado. Aí virão mais chuvas durante a tarde de forma isolada pelo estado de São Paulo por causa das áreas de instabilidade que vão se formar e também por uma frente fria que vai avançar entre o domingo e segunda-feira sobre o sudeste. Um abraço a todos. O tempo